VOLCÃO VOLCÃO TUFÃO TSUNAMI RAIO GÊSER AR VENTO ARQUIPÉLAGO TEMPO AURORA POLAR AMANHECER CÉU ESTRELAS BACTÉRIA MUSGO 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 PANTANO PANTANO LAMA LAMA LAGOA LAGOA CANAL MARGEM DO RIO MARGEM DO RIO MARGEM DO RIO 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 MAR MAR COSTA COSTA PARA 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 BAÍA BAÍA RIACHO RIACHO CASCATA CASCATA LAGO 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 COLINA 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 FALÉSIA 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 ROCHA 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 MINA 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 RAMO RAMO ARBUSTO ARBUSTO CÉLULA 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 PLANÍCE PLANÍCE CORROSÃO 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 CRATERA CRATERA CREPÚSCULO 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 PETRÓLEO PETRÓLEO DESERTO 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 PÓ 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 TERRA 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 EROSÃO EROSÃO TERRA 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 PRADO PRADO CAMPO 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 RELVA 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 ARBUSTO 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 FLORESTA 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 FÓLHA RELVA FOLHA FLORESTA NACENTE RELVA GLACIAL Glacial Gravidade Solo Animal Nascimento Humano Evolução Evolução Caverna Duna Ilha Oceano Parque Planeta Trilha Trilha Solo Solo Areia Pedra Seixo Árvore Água Onde 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 Onde